Se acaso algum dia você se lembrar que eu existo Me escreva uma carta, um bilhete, pode telefonar Tanto tempo passou e nem sei o que sou sem você Estou perdido, vagando e rodando no mesmo lugar Mande alguém me falar de você, me dizer como vai Se ainda procura encontrar o teu sonho maior Se lembrar que eu jurei só te amar, mande um beijo pra mim E então poderei te esperar até o fim Metade da minha vida me resta pra te adorar Metade já foi perdida, vou te esperar Metade da minha vida me resta pra te adorar Metade já foi perdida, vou te esperar Mande alguém me falar de você, me dizer como vai Se ainda procura encontrar o teu sonho maior Se lembrar que eu jurei só te amar, mande um beijo pra mim E então poderei te esperar até o fim Metade da minha vida me resta pra te adorar Metade já foi perdida, vou te esperar Metade da minha vida me resta pra te adorar Metade já foi perdida, vou te esperar Metade já foi perdida, vou te esperar Metade da minha vida me resta pra te adorar Metade já foi perdida, vou te esperar Metade da minha vida me resta pra te adorar